A missão das associações médico-espíritas de todo o país é o estudo da doutrina espírita e de seus fenômenos promovendo a interface dessas contribuições ao entendimento da saúde e do adoecer, propondo uma prática médica mais ampla e acolhedora. Atualmente há mais de 40 AMES espalhadas pelo Brasil, levando através de cursos, simpósios e diversas publicações o conceito espiritualista para a medicina e outras áreas que englobam os cuidados com a saúde, enfatizando a mudança de paradigma no tratamento de doenças no cuidado com o paciente, sempre analisando o homem como um ser biopsico-sócio-espiritual. Essa mudança segue uma tendência mundial, já que o enfoque espiritual tem se destacado em diversas universidades americanas e europeias, sendo incluído como disciplina optativa em muitas delas. Conheça um pouco mais da doutrina espírita e participe do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, basta ligar para o telefone 0800 12 1838. No nosso programa de hoje, estamos abordando uma dissertação defendida pela Eveline Araújo na Universidade Federal do Paraná, que aborda o trabalho médico-espírita. Bom, Eveline, no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre a atuação do médico-espírita no centro espírita, mas a sua dissertação também abordou o hospital espírita, não é mesmo? Sim. Então, como foi esse trabalho no hospital espírita? Foram quantos hospitais que você esteve pesquisando? Deixa eu ver, a gente procurou se entrar num hospital, até porque já existe um outro pesquisador chamado Puccini, que abordou outro hospital de uma outra região, né? Ele fez um levantamento rápido dos demais hospitais, né? Então, na verdade, foi um contraponto ao trabalho dele, né? Por exemplo, no trabalho dele, o hospital fazia todo o receituário mediúnico e daí orientava todo o trabalho clínico. E nesse que eu fui, é paralelo, né? O trabalho clínico corre paralelo ao mediúnico. Então, tem o trabalho de desobsessão, que vai orientar cada caso de paciente mais grave, né? Os mais agudos. E daí recebe a orientação e a manifestação mediúnica desses pacientes, dos obsessores, né? A tudo. E nessa reunião, eventualmente, tem médico, tem psicólogo que estão presentes. Então, eu pude observar a atuação deles enquanto médiums, né? E também como que isso depois se reflete no tratamento clínico, né? Qual é o... Se melhora, se não melhora, se ele adere àquela orientação ou não, né? Como que é esse processo dessa forma, né? Juntando o lado profissional, monetário, junto com o lado espiritual e de resultados, né? De pesquisa de resultados. Certo. Ainda mais um hospital psiquiátrico espírita, né? É um lugar muito rico, né? Para esse tipo de pesquisa. É. Existem muitos hospitais psiquiátricos no Brasil em função disso, né? O estudo da desobsessão por parte dos médicos, ele é um chamariz, né? Os médicos adoram. Todos os congressos que eu fui, teve pelo menos dois, três casos. Eu senti até um pouco de censura nesse assunto, porque alguns modos de tratamento são através da apometria. Me parece que a doutrina espírita tem uma certa aversão a esse nome, mas não a técnica. Então, a gente percebe que existem vários lugares que o usam, mas modificam o nome, dão uma enfeitada, mas é a técnica da apometria, né? A própria, o próprio trabalho de desobsessão em determinados momentos, quando traz a paciente para o ambiente mediúnico, está fazendo, de certa forma, um trabalho da apometria, né? Então, há uma certa censura. Acho que no meio de pesquisa não pode existir essa censura. Tem que estar aberto para investigar, para testar e obter resultados. E quanto à atuação das associações médico-espíritas? Você também focou seu trabalho lá no Paraná? Não. Não? Não. Eu vim a São Paulo, participei do Congresso Nacional, concorreram o Kenin, acho que foi em 2005, que foi o que eu acompanhei, né? Acompanhei a estadual, acompanhei jornadas todas de vários hospitais que tem, eu fui acompanhando, né? Justamente para ver onde havia afinidade no discurso, onde havia desencontro desse discurso, né? Um dos desencontros foi esse. Quando eu questionei essa fala da apometria, houve uma certa rejeição no assunto, né? Mas eu acho, assim, a importância do papel das AMES aí é a unificação, a tentativa de unificar um discurso, né? E uma prática. E voltada, principalmente, para o lado da caridade. Então a gente percebe que o médico-espírita ainda está voltado para o lado da crença, muito mais que para o lado da pesquisa científica em si. Tem algumas inserções, como o da Alexander Almeida, o Frederico Leão, a gente vê no estado do Ceará, que tem alguma coisa, né? Que eles tentam inserir a disciplina de medicina e espiritualidade na academia, mas são ainda movimentos pequenos. O maior movimento ainda é o oposto, né? Você tentar verificar a crença. No caso, você, então, acompanhou o Congresso Médico-Espírita que teve em 2005, que foi a vinda do Harold Kenney, né? Ele é um dos nomes que mais estuda espiritualidade, né? Nos dias atuais, inserindo essa espiritualidade no cuidado do paciente. Será que ainda não estamos no processo, né? Onde vamos aumentar as pesquisas? Qual foi o seu ponto de vista em relação a essa questão durante a sua pesquisa? É o lado para onde tende a crescer, né? Eu acho que esse lado da crença tende a ser um pouco mais controlado, né? Até porque vocês estão... As pessoas falam entre si, né? É médico-espírita com médico-espírito, você não está fazendo um evento aberto a outras pessoas, né? Então, a tendência é cada vez mais se focar nesse lado da pesquisa científica. Justamente, né? No Paraná, a gente sabe que tem alguma coisa aí relacionada ao estudo da água, a benta, né? Benzida por benzedeiras, benzida por médios, benzida por rezadores, né? E o estudo químico, o estudo do formato da célula, da molécula, né? A água, como que fica. Então, já existe um estudo nessa área, né? A gente sabe que existem estudos duplo-cegos com relação à prece, randomizados, seguindo todo o padrão de pesquisa médica, né? Então, existe isso, mas ainda é pequeno. Precisa ter mais. Tem que desmistificar um pouco a atuação médica. Tudo bem. Bom, para continuar falando sobre isso, nós vamos falar depois do nosso intervalo. Então, nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.